A atitude certa é que isso for cobrado, não se empolga com a atitude Vem com o alicerce bem fortificado, dinheiro não vai comprar virtude Calma o leão, exibicionismo não é superação Vários misturam até luz com precisão, vários misturam a ganância com ambição Até penso no Proface e no Air Max, mas minha prioridade é ver minha velha de triplex Mas só minha vontade sem correr não acontece, eu tô correndo pra ver o meu pivete Mais playboy do que o do Messi, aê, sou da parcela que mete o pé na cancela E fazer pão com mortadela melhor que o gourmet Visão de futuro é só viver colhendo os frutos, então cuidado com o plantio que cê traz pra você Pra quem não sabe aonde vai, qualquer parada serve Tem uns que pensa, uns que assiste o que faz acontecer Eee, eee, pra quem não sabe aonde vai, qualquer parada serve Eee, eee, tem uns que pensa, uns que assiste o que faz acontecer Frase de incentivo é contar tudo dia 5 Eu não tenho tempo pra me abalar pro pouco Terapia é saber que o mal é no ofensivo E que de onde eu vim todo mundo é louco um pouco Eu vi a multiplicação do que era pouco E a certeza de vitória era pouca Mas a rede de essa altura do campeonato já tava acostumado a lidar com pouco Eee, eee, pra quem não sabe aonde vai, qualquer parada serve Eee, eee, tem uns que pensa, uns que assiste o que faz acontecer Eee, eee, pra quem não sabe aonde vai, qualquer parada serve Eee, tem uns que pensa, uns que assiste o que faz acontecer Eee, 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 eee Eee, eee, eee